Que horas são, Prata? São 8 horas e 22 minutos. Eu tava aqui conversando com o Tiaguinho, que toca a sanfona na banda Menina Faceira, que vai tocar daqui a pouco no Bahia No Ar. Diego vai dançar hoje. Agora ele queria era aprender a tocar a sanfona. E o Tiaguinho tava me falando que você sabia que só tem curso de sanfona na Paraíba? É, em todo o Brasil. Como é que se passa, não é? Essa cultura de pai pra filho. Daqui a pouco tem a banda Menina Faceira em forma de música, porque é que eu vou querer essa resposta. E agora em forma de reportagem, eu quero saber como é a vida dos feirantes, que trabalham durante a madrugada. Veja aí, Diego Barros. Feira de São Joaquim, região da Cidade Baixa, aqui da capital baiana. Agora são 3 horas e 40 minutos. Claro, neste horário, a maioria das barracas está fechada. Mas por aqui já tem feirante chegando no local de trabalho. É mais uma rotina desses trabalhadores. E hoje você vai conhecer como eles trabalham. Aqui do meu lado está Eugênio, ele veio de Sergipe, está há 6 meses aqui em Salvador, trabalhando na feira de São Joaquim. O que é que você mais vende aí no dia de feira? Eu vendo quente, cebolinha, alface, hortelã fino, hortelã grosso. Aos poucos, mais feirantes vão chegando. A gente abre nesse horário e já vai vendendo. Agora quando dá 5 horas é que abre o portão. O senhor vende o que aí, aqui na venda do senhor? Água mineral, cerveja, refrigerante, copo de cafezinho, pinga, cigarro, doce, essas coisas assim. Estou vendo que até ovo cozido o senhor vende. Já está até quentinho, foi cozido agora? É, já cozido agora. Eu cozinhei agora às 3 e pouco da manhã. Agora, 4 horas e 10 minutos, o senhor José dormiu aqui na feira de São Joaquim. Ele trabalha levando as mercadorias dos clientes, que ainda não chegaram, mas daqui a pouco estão aí, né, para comprar e o senhor trabalhar também. Vai, ah, é. O senhor sustenta a família desse jeito, carregando? É, sustento. Como é que o senhor faz justamente para conquistar o cliente, por exemplo? E se engana quem pensa que na feira só vende frutas e verduras. Está com fome? Olha só o tamanho dessa panela de feijoada. Só de feijão são 25 quilos. Fora as carnes, que dão aquele gosto especial. E quais são elas? Conta para a gente, seu Almir. 20 de mogotó, 5 de osso de patinho, 15 de carne sertão, 5 de calabresa, costela. Estou com a feijada completa. E acaba logo esses 25 quilos? Abre na média de 8h30, 8h. E olha só quem é o primeiro cliente do dia de seu Almir, Jonatas. Comer feijão há uma hora dessa, é bom? Maravilhoso. Para mim é uma iguaria da gastronomia. Eu vim no casamento agora e vim bater esse feijão aqui com uma cotó, um bucho. Eu acho que remete às minhas raízes baiana. Para mim não tem nada melhor do que isso. Está melhor do que a comida do casamento? Sem dúvida alguma. Os feirantes já ajeitaram quase todo o material aí para mais um dia de feira. Mas agora nós vamos ver a movimentação nas sete portas. Chegamos aqui na feira das sete portas e olha só como é que está a movimentação em plenas 5 horas da manhã. Vem acompanhar aqui com a gente como é que está essa movimentação toda. Muita gente já comprando, muitas pessoas também vendendo. Aqui, por exemplo, vamos conversar com esse feirante. Com licença, o nome do senhor é? Jorge. Seu Jorge, como é que essa movimentação é cedo desse jeito? Por quê? Porque no momento a gente começa primeiro a fazer os molhinhos de entrega de mercado. E o pessoal chega cedo também porque as feiras são mais cedas. Em todo lugar do dia de hoje a movimentação é muito forte, muito rápida aqui. Senão a gente perder tempo aqui não faz nada. Daniel aproveita para encher a cesta. Além de revender frutas, legumes e verduras em Nazaré, bairro onde mora, ele ainda leva um pouco de tudo para casa. Estou levando coentro, tortelã, cebola, alface. E assim funciona a feira. Quem vende chega de madrugada e quem compra não perde tempo para levar tudo bem fresquinho. Parabéns, Diego Barros e Gilmar Martins.